O teu comentário, Eduardo Azacami, é muito interessante porque esse comentário me faz trazer algo para a torcida, para a galera que tanto pede mudanças no Grêmio. Segurizada, antes de continuar esse vídeo, eu quero dar um recado da Sena Sportbet para vocês, que é uma casa de apostas que está patrocinando aqui o canal e tu pode ganhar uma camisa do Grêmio só de te cadastrar por lá. Exatamente, tu vai estar concorrendo a uma camisa do Grêmio e além disso, se tu depositar um valor de R$ 20 ou até R$ 500, tu vai dobrar o valor como bônus para vocês poderem jogar à vontade. A Sena é uma casa de apostas confiável e tu pode ganhar muito dinheiro por lá. Então, te cadastra na Sena Sportbet, o link está aí no comentário fixado e também tem o QR Code aqui na tela. Tamo junto e bora para o vídeo. Olha o comentário que coisa interessante, tá? O que tu acha que o Grêmio precisa para não cair? O que tu acha que o Grêmio precisa para não cair? E aí ele completa com o seguinte. Para mim, eu acho que o Grêmio tinha que reformular o time, porque com esse monte de bagno no time nós não ganhamos nada esse ano. Esse foi o comentário do Eduardo. Mas aí eu te falo o seguinte, Eduardo. Eu te falo e te respondo o seguinte do fundo do meu coração. Para ti e para toda a torcida, né? Todo o pessoal aí que está acompanhando. Não tem como o Grêmio reformular o time numa janela de meio de ano. Na janela de julho que vai abrir agora. Não existe essa possibilidade. Infelizmente, eu queria muito. Eu queria muito chegar aqui e falar para ti. Pá, velho. Vamos lá. O Grêmio vai reformular. Vai remontar todo o seu time novamente. Vai ser um novo Grêmio a partir de agosto. Vai ser diferente. Vai dar tudo certo. Seria muito simples. Muito fácil. Mas também seria de uma forma muito errada eu falar que isso é possível. Porque realmente não existe uma forma disso acontecer. Essa janela é uma janela mais rápida. É uma janela para complementar o elenco. É uma janela para arrumar algumas peças que não foram substituídas. Que não foram contratadas. Algumas peças que de repente falharam no início do ano. E o Grêmio vai precisar colocar alguma substituição. Ou como eu falei, alguma peça que não foi contratada. Que ficou faltando. Então essa janela serve para isso. O Grêmio está vindo para essa janela. Além de já estar vindo de uma enchente que afetou diretamente o Grêmio. Além disso, o Grêmio vem para uma janela onde já não estava muito bem de grana. E essa janela o Grêmio terá algo perto de 4 milhões de euros para contratar. Isso sem contar com o investidor, se tiver algum investidor para fazer negócio. E obviamente sem contar com empréstimos ou trocas que o Grêmio ainda pode fazer. E sem contar também com algumas liberações de jogadores que pode não continuar no Grêmio. Porque hoje já tivemos a liberação do Bessozzi. E o Grêmio ainda vai ter a liberação do JP Galvão anunciado em breve. Então, o que o Grêmio precisa para não cair? Cara, o Grêmio precisa fazer o básico. Temos dois zagueiros que vão compor o elenco a partir de julho. Que é o Gemerson. O Rodrigo Caio já pode. Como o Rodrigo Caio veio de estar parado, veio sem clube nenhum. Então, ele pode chegar, jogar. Então, ele vai estar disponível agora contra o Fortaleza. Mas o que o Grêmio precisa para não cair? É acreditar que esses dois zagueiros vão dar conta do recado. É contratar um centroavante de verdade. Um centroavante que vai dar conta do recado. E o Meia. E o Meia que a gente vai falar também sobre. Mas, basicamente, o Grêmio tem que fechar a casinha, treinar e ganhar as partidas. O Grêmio não está em terra arrasada. O Grêmio não está na pior situação que a gente possa imaginar. O Grêmio só está sem força ofensiva. Sem o centroavante. Então, óbvio também, a gente está com algumas peças faltando por conta da Copa América. Mas, principalmente, o centroavante. Com o JP Galvão, nós não vamos conseguir nada. Nós não vamos... Se a gente ficasse com o JP Galvão até o final da temporada e digamos que o Diego Costa não voltasse. Cara, nós seríamos rebaixados. Mas não façam terra arrasada ainda. Porque não tem motivo. Diego Costa vai voltar em breve. Se Deus quiser, vai voltar bem. O Grêmio vai contratar mais um centroavante. E vai ter mais um meia para revezar com o Cristaldo nos campeonatos. Libertadores, Brasileirão e também na Copa do Brasil. Então, tudo isso a gente tem que colocar em consideração. Tudo isso a gente tem que colocar em consideração. Que o Grêmio vai melhorar. E o Grêmio vai, com certeza, escapar desse rebaixamento. Que não pode acontecer de maneira nenhuma.